O jornal agora é sério, corre com nós ou corre de nós, estamos aqui na favela do Justino, quebrada forte e a rapaziada da Sabesp continua aqui ó, a procura do tesouro perdido na verdade eles estão procurando aí, segundo informações, é um registro um local aí onde eles precisam encontrar um registro e até agora não encontraram Segundo informações, a empreiteira tapou aí o registro no qual eles estão aí, essa procura incansável desse registro E aí mostra a falta de comunicação entre a empresa que fez a pavimentação do Sextavado aqui e a Sabesp Teria que ter um acompanhamento sempre que eu encontrasse um objeto estranho ou um objeto da Sabesp E aí agora fizeram esse buraco gigante onde cabe quase um carro e fica aquela esperança de que se um dia a Sabesp vai tapar esse buraco Sabesp, o cupim das ruas de Juquitiba